E aí, Márcio, o que você vai fazer? Operar de avarião, de lindura. Assim? Vai pôr em pé, lindura. Calma, calma. Deixa eu encostar a lente. Aí segura aqui na bandinha. Não, não beija! Não pode beijar. Você tá de barba. É, não pode beijar. Curte o colinho. Fica bonitinho. Você tem que apoiar a cabeça assim. Não encosta, não encosta. Aperta, aperta. Relaxa, relaxa o braço. Sim, vem. Deixa a Marilu. Não é que ela não quer. Curte o colinho, curte o colinho. Olha, deixa ela assim. Ela assim. Não, deixa a chupeta. Segura ela. A gente pega a chupeta. Não, deixa a ver. Isso. Muito. Sem beijar. Curte o colinho, curte o colinho. Não beija. Olha, longe o rosto. Quando ela chora, olha. Fala, minha nenêzinha. Quando ela chora. Não, fala se foi isso que ela tá chorando. Fala. Fala, eu te amo. Calma, minha nenêzinha. Calma, minha nenêzinha. Calma, calma, calma. Calma, calma. Fala, você é meu chicletinho. Como é a música que você fez pra ela? O chicletinho? Canta pra ela a música do chicletinho. Esquece, esquece. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.